O foco nessa primeira parte foi no conteúdo, reorganizar na nossa mente o que é a igreja, entendendo o que é a igreja, nós entendemos que a igreja tem uma missão e toda a ordem do Senhor Jesus, não só os dez mandamentos, que é lei para nós hoje, a lei moral de Deus, inclusive está lá a observância do dia do Senhor, por isso que a gente vem para a igreja no domingo, não é para reter algo, ou vem quando quer, a gente vem com uma obediência, mas uma obediência grata e alegre de vir adorar o Deus que nos salvou, está lá dentro da lei, mas dentro das escrituras há vários outros mandamentos que o Senhor nos dá, dentre esses mandamentos, façam discípulos, preguem o evangelho, e quando descumprimos o mandamento, estamos desobedecendo o Senhor, se não estamos pregando, estamos desobedecendo, então vimos isso, é a missão da igreja, vimos o conteúdo da mensagem, a gente prega o que a gente crê, se você não creu nessa mensagem que eu falei aqui, de maneira clara, repeti por duas vezes, de maneiras diferentes, ou quase diferentes, se você ainda não creu nisso, creia, essa é a mensagem do evangelho, criação, queda, redenção, consumação, ajuda a gente a entender, somos pecadores em Cristo, temos salvação se crermos, entendendo quem é Cristo, o Filho de Deus que vê esse mundo para nos salvar, esse é o conteúdo, não só para a gente crer e acabou, mas é para nós meditarmos todo dia, a gente busca viver com implicâncias a partir do que Cristo fez por nós, a gente obedece a lei, pessoal, não é para alcançar salvação, é porque fomos alcançados por Cristo, muda tudo na nossa caminhada cristã, entende? Então entender todas essas verdades é importante, então vimos o conteúdo da mensagem, é essa mensagem que você tem que anunciar, não modifique a mensagem, não tema pregar a mensagem, pregue essa mensagem que nós vimos, a história da redenção, ou o evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, as boas novas de salvação, o poder de Deus para a salvação. Lembre-se que a fé vem pela pregação da palavra, diz o apóstolo Paulo em Romanos 10 e 17. Então pregue, pregue que o Senhor Deus pode gerar fé naqueles que ouvirem dos seus lábios, preguemos, é a maneira que ele resolveu chamar os seus. Mas agora vamos lá, eu queria introduzir essa segunda parte com esses conceitos aqui. Esses são os conceitos da retórica clássica. A retórica clássica de Aristóteles, ele diz o seguinte, que para um bom orador discursar de maneira que de fato possa dizer que bom discurso foi esse, há três características que são imprescindíveis para Aristóteles na retórica clássica. E esses três elementos são o seguinte, o logos, o que é o logos? A palavra, diz respeito ao conteúdo. Um bom discurso tem um bom conteúdo, dizia Aristóteles. É o logos, palavra. Nós já vimos sobre o conteúdo. A mensagem que nós pregamos não é qualquer mensagem, a mensagem é do evangelho, é as boas novas, tem que ter conteúdo. Ok? Um segundo elemento é o patos. O patos é profunda convicção ou profundas convicções daquilo que você está anunciando. Um bom discurso, só que é importante para pregadores, inclusive, ele é um bom discurso quando a pessoa crê no que ela está pregando. Certa vez, conta a história que um, eu esqueci quem é a pessoa, rapaz, lá em Londres, que passou correndo por outra pessoa e perguntaram para ele, uai, o que você está indo fazer correndo com pressa dessa maneira? E aí ele respondeu, eu estou indo ouvir George Whitefield. Esse cara era um ateu. uai, perguntaram para ele, você crê no que ele prega? Essa pessoa disse para esse que indagou, eu não creio, mas ele crê. Isso fez com que ele quisesse escutar Whitefield. Eu acho que eu vou citar mais uma historinha de Whitefield daqui a pouco. Mas é essa ideia, Whitefield pregava com patos, que era convicção. Isso não serve só para pregadores que pregam no púlpito, serve para cada um de nós. Quando vamos pregar para as pessoas individualmente, nós temos que ter o patos. Eu costumo dizer, irmãos, para pregadores, conversando com pregadores, que há dois tipos de sermões bíblicos. Quando eu falo sermão bíblico, é a exposição bíblica mesmo, sem erro. Boa exegese, você está expondo o texto, mas tem dois tipos, apesar de serem os dois extração do texto. A exposição bíblica que parte da mente e a exposição bíblica que parte do coração. Sabe o que é o mais interessante? É que as pessoas notam quando parte da mente e quando parte do coração. A gente até não sabe explicar os detalhes do que é isso. É obra do Senhor, mas quando parte do coração é diferente. As pessoas sentem que a pessoa crê naquilo que ela está falando. Não é uma historinha, que ela é um trabalho que ela está exercendo, como qualquer outra profissão que às vezes faz porque tem que fazer. Não, é por convicção. Isso é o patos. Então, quando vocês for empregar, a gente vai tratar um pouco mais do patos agora, tenham patos. Mas também trataremos do etos. O etos é como vivemos. Nós não podemos fazer com que a mensagem caia no descrédito por nossa conduta. Essa palavra etos é de onde vem a nossa palavra ética. Ética é a maneira com que nos comportamos, a nossa conduta. É como vivemos. A nossa maneira é o nosso etos. Então, se eu prego o evangelho, mas vivo como um ímpio, é melhor que você não pregue. Eu queria te encorajar hoje a não pregar se você quer viver uma vida mundana. Se você quer viver uma vida de qualquer maneira. Você tem que ter a ética do reino. A sua conduta tem que validar a sua mensagem. Tem que estar de acordo, porque senão você pode ser pedra de tropeço. E a gente vai falar disso também um pouco mais pra frente. Ok? Diante dessa retórica clássica, é interessante, porque alguns dizem que Paulo tinha essa retórica em mente quando ele diz o que ele diz aqui em 1ª Tessalonicenses. Eu botei esse texto aqui porque eu quis grifar algumas palavras. Ao invés de lermos, eu quis colocar, porque pra nós olharmos os grifos. Ok? 1ª Tessalonicenses 5.1.5. Antes de ler, deixa eu só explicar aqui algo importante. Pra entendermos bem esse texto. Meus irmãos, quando você lê atos dos apóstolos, você vê Paulo passando pela cidade tessalônica. E o livro de atos relata que a cidade tessalônica foi a cidade que Paulo passou mais rápido. Foi a passagem dele mais rápido. Ele ficou apenas 3 semanas. Pregou lá 3 sábados. Na sinagoga. Tendo ficado apenas 3 semanas, pouco tempo, logo depois ele escreve essa carta pros tessalonicenses. E na carta, ele demonstra a sua alegria. Por causa da conduta. O pastor expôs tessalonicenses aqui, o reverendo Fábio, e ele deu como tema da exposição da carta uma igreja modelo. Eu não sei quem vai lembrar. Mas é porque essa igreja se tornou modelo. Na Caia, entre os da Macedônia, que esses irmãos passaram a viver de uma forma maravilhosa o testemunho cristão. Paulo expôs só 3 semanas, pregou o evangelho lá e esses irmãos tiveram vida transformada. E aí, diante dessa igreja, com esse pano de fundo, é que Paulo diz isso. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Percebe aqui o primeiro ponto. O que que ele pregou? Evangelho. Não chegou tão somente em palavra, mas foi em palavra. Então, houve argumentação, houve o conteúdo. Ele anunciou o conteúdo. Não mudou o conteúdo. O conteúdo é o evangelho. Mas não parou por aí. Ele diz, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Meus amigos, Paulo tinha plena convicção quando pregava. Ele pregava do coração. Ele estava cheio. A ideia aqui do plena convicção é que ele estava cheio dessas verdades. Ele anunciava como alguém que estava transbordante. Ele vibrava com essas verdades enquanto ele pregava. Porque não era mais uma história dentre muitas histórias. Por entender isso e Paulo ser cheio dessa mensagem, pulsando no coração, nas veias de Paulo, ele pregava com convicção. Plena convicção. E aí o texto continua. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo não somente pregava o evangelho, mas com convicção, mas também procedia de acordo com essa mensagem. Ele não se desvinculava da mensagem. A mensagem implicava na sua conduta, no seu procedimento, no seu modo de ser entre os cristãos, ou melhor, as pessoas a quem ele pregava. Por isso muitos dizem que Paulo tinha em mente, pode ser que tivesse mesmo a retórica clássica de Aristóteles. Porque estão esses elementos aqui e Paulo de fato viveu essas verdades. Obviamente que mais do que retórica clássica, ele tinha essas verdades gravadas no seu coração. Porque assim procediam os profetas, procediam os homens de Deus da antiga aliança e o próprio Senhor Jesus assim procedeu. Nós vamos ter um exemplo mais à frente. Mas eu queria tratar aqui com vocês dessa convicção. Nós já vimos o conteúdo da palavra e essa convicção, irmãos. Será que nós temos convicção no evangelho? Será que isso de fato é a maior mensagem nas nossas vidas? Porque se não é, eu te digo que você ainda não entendeu o evangelho. Se o evangelho não é a maior mensagem da sua vida, você ainda não entendeu o evangelho. Eu te garanto isso, porque essa é a maior de todas as mensagens. E é interessante porque essa convicção, estar cheio dessa mensagem, geração do Espírito. O Espírito gosta, meus irmãos. O próprio Deus gosta de usar homens e mulheres santos. E vamos caminhar aqui nessas verdades. Como aprofundar essas convicções? Aprofundando essas convicções. Se você não tem estado convicto, aqui vão algumas dicas para você aprofundar essas convicções. Por isso que eu digo, não adianta você estar aqui hoje e ser antigo de igreja, ter nascido na igreja. Se você não tem pregado o evangelho, está faltando convicção. E se você não tem pregado o evangelho e está faltando convicção, você precisa reaver como você tem vivido para ter de volta essas convicções. Saiba de uma coisa. Olha, eu não quero que você levante a mão e conte sua vida. Mas olhe para o seu próprio coração, para a sua vida, para a sua história. Você tem pregado? Se você não tem pregado, é capaz que esteja faltando convicção. Então, como ter novamente essa convicção? Como voltar àquele primeiro amor? É dito a uma das igrejas lá no Apocalipse, porque o primeiro amor, nosso coração queima no primeiro amor, porque a gente é convertido a partir do quê? Do evangelho. O evangelho está latente. Mas muitos de nós vamos deixando passar. A vida vai caminhando, a gente para de meditar nessas verdades. Primeira dica que eu dou. Pregue o evangelho para você todos os dias. Ore o evangelho. Faça o que você faz, baseado, firmado no evangelho. Levante todos os dias para ir para o trabalho e vá e sirva o Senhor trabalhando por causa do que ele fez por você. Lembre do evangelho. Isso é pregar o evangelho. Use as situações do dia para pregar o evangelho. Até uma dor que você sentir, faça como o Rousseau Shedd, quando estava no leito de morte, sentindo dores nos ossos, já velhinho. Gravar um vídeo com ele, ele dizia, essas dores me fazem lembrar o que sofreu o meu salvador por mim na cruz. Isso é pensar o evangelho o tempo todo, irmãos. Ele lembrava no leito de morte. E de fato ele morreu ali e depois ele lembrava com as dores que ele sentia no seu corpo, das dores. Tentava entender e imaginar o que Cristo sofreu por ele. Isso é pensar o evangelho o tempo todo. É o que fez esse homem. Então pregue para você. Você tem pregado? Você tem ouvido o evangelho diariamente? Quando você vem à igreja, por exemplo, cultuar e aí no momento da mensagem, você fica no celular, vai ao banheiro, fica conversando na porta, ou você ouve o evangelho com atenção, ou você medita nessas verdades, você tem apreço por essa mensagem. É algo para a gente pensar. São meios, irmãos, de aprofundar a nossa convicção. E eu tenho certeza que se aprofundarmos a nossa convicção, sem você perceber, você vai estar falando do evangelho. Sem você perceber. E aqui vem uma historinha do George Whitefield. George Whitefield foi um dos maiores evangelistas que já existiram. Alguns dizem que depois do apóstolo Paulo ele foi o maior. E do Senhor Jesus não está aí na conta, lógico. Mas depois do apóstolo Paulo. George Whitefield, irmãos, conta na biografia dele, a biografia que o Stephen Lawson escreveu, o zelo evangelístico de George Whitefield, diz que George Whitefield não conseguia estar 15 minutos. 15 minutos era o tempo máximo, porque ele estava com uma pessoa sem falar do evangelho. Ele não passava 15 minutos sem falar do evangelho. Você pode pensar, isso é um maluco. O cara devia ser chato. Não. Ele tinha convicções. Ele sabia que aquela pessoa, se ele não tivesse contato, ele tinha que falar ali, porque era ali que ela tinha que ouvir o evangelho. E Deus poderia transformar o coração. Então o tempo todo ele se preocupava. Eu preciso pregar. Eu estou com as pessoas. E muitas vezes as conversas fluíam. Do nada ele já estava falando do evangelho. Ele estava cheio, pleno de convicção. Ele pregava para si mesmo. Ele pregava para os outros. Meditava no que ele estava pregando. Ele estava cheio dessa convicção. Um segundo conselho. Leia a escritura, a escritura diariamente, até achar Cristo. Meus irmãos, lembra que eu disse aqui, na história da redenção é a meta narrativa de toda a escritura. No seu plano anual, você lendo as escrituras, no seu plano anual para ler a Bíblia toda num ano, você deve achar Cristo todos os dias nas escrituras. Cristo está lá nas escrituras. Como, Luciano? Como? Eu estou lá em Gênesis, no relato da criação, Cristo está. Quer ver um exemplo interessante? Abram aí em Gênesis 3.15. Sabia? Quem falou isso? Se acuse. Foi a Júlia? Ô, Júlia, não me entrega não, viu? Gênesis 3.15. Fazendo isso aqui, abrindo para servir de exercício. Mas, olha só que interessante. Gênesis 1 e 2, contam o relato da criação. Logo após a criação, capítulo 3 inicia com o pacto, mostrando a condição. E se o homem caísse, ele morreria. E aí, logo o homem peca. No início do capítulo 3, o homem peca. E já no verso 15, irmãos, nós temos o relato do que a gente chama de proto-evangelho, ou primeiro evangelho. O evangelho sendo anunciado. Sendo que Cristo ainda faltava milênios. Ou um pouco mais de milênios, dependendo da maneira que você enxerga o tempo bíblico. Ou melhor, milênios mesmo. Para ele encarnar e ele já está sendo anunciado. Ele já está sendo anunciado. Olha só que interessante. Depois do homem pecar, na conversa com Satanás, com a serpente, olha o que Deus diz. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A pergunta que surge é, quem é esse tal de descendente no singular? Que terá inimizade com a descendência de Satanás? Quem é esse descendente que pisará a cabeça de Satanás? Meus irmãos, é Cristo. Cristo está sendo anunciado aqui como aquele que viria para reconstruir o que foi quebrado. O homem fez besteira. O mundo entrou num caos. A treva tomou conta. A vida ficou estilhaçada. E aqui é anunciado aquele que viria juntar os capos. E reconstruir a criação de Deus. O descendente da mulher que é Cristo. Por que a gente sabe disso? Porque nós temos o cânon todo. Eles criam no que viria. Adão e Eva creram. Eles entraram na descendência. Eles foram salvos por meio de Cristo. Não sabendo que era Jesus de fato. Mas eles criam nesse descendente que viria. Nas promessas. Aqui começa a promessa do evangelho. De vida. Aqui é a história da redenção. Lendo esse texto eu estou vendo o evangelho. Eu estou vendo Cristo. Eu achei Cristo na minha devocional. E eu me lembro quando eu leio esse texto. Que é por meio de Cristo. Que todas as coisas são recriadas. Reconstruídas. São redimidas. É pelo descendente. Percebem? Quando eu leio as leis que Deus estabeleceu para o seu povo. E você olha para aquelas leis dificílimas de serem cumpridas. Você lembra do caráter de Deus. Da sua santidade. E que a lei revela o caráter de Deus. E que nós não conseguimos satisfazer o seu caráter. Ou seja. Não há como se salvar por si mesmo. O que você lembra? É necessário um salvador. Achei Cristo. Olhando para as leis. Olhando para o decálogo, por exemplo. Olhando para as leis cerimoniais. Eu vejo Cristo. Porque aqueles sangues de animais derramados. Para remissão de pecados. Para expiação. Não eram eles que salvavam. De fato. Eles eram sombra. Como diz o autor aos hebreus. Apontava para aquele que de fato derramaria o seu sangue. E é no sangue de Cristo que nós temos redenção. Ali era só representação. Quando eu olho aqueles sacrifícios. Aqueles rituais sendo estabelecidos. Eu achei Cristo. Quando eu olho para as promessas dos profetas. Por exemplo. A Geu falando do novo templo que viria. E a sua glória seria maior do que a do primeiro templo. É Cristo que viria. Ele fala que morreria em três dias. O templo seria restaurado. Porque ele está falando da sua ressurreição. E ali está quem é maior que o templo. Eu vejo o Cristo. Lá no profeta Geu. Eu vejo a luz do mundo. Anunciada por Isaías. E sei que quem é a luz. E ele mesmo diz que a luz do mundo em João. É o Senhor Jesus. Quando eu olho para Isaías 53. E vejo o servo sofredor. Que como ovelha muda iria ao matadouro. E levaria sobre si as transgressões de outros. É Cristo, irmão. Sendo anunciado. Percebem que o tempo todo é Cristo. É Cristo. É Cristo. E quando eu leio a Bíblia dessa maneira. Eu entendo essas verdades. Eu estou pregando o Evangelho para mim todos os dias. Eu estou lendo o Evangelho nas escrituras. Nas páginas do antigo. E do novo nem se fala. Do novo, como eu já disse. É tudo ali sobre Cristo. Desde os primeiros livros. Os quatro Evangelhos. Que é quase uma biografia de Cristo. Quanto a história da igreja anunciando esse Cristo. Como as cartas que explicam sobre Cristo. E sobre desdobramentos da obra da pessoa de Cristo. Tudo é sobre Cristo. Tudo, irmãos. E quando eu leio a Bíblia com profundidade. Com atenção. Me dedicando. Minha convicção vai ser aprofundada nessa verdade. Porque eu vou estar ouvindo o Evangelho todos os dias. Na verdade, o primeiro passo antes de ler a Bíblia assim. É ler a Bíblia. Seria a pergunta que eu faria para vocês agora. E é para você responder e pensar você mesmo aí. Você tem lido a Bíblia todos os dias? Você medita? Você tira um bom tempo ali? Quando eu falo um bom, não estou falando que você vai tirar dez horas. Se você puder fazer isso, louvado seja Deus. Mas quando eu falo um bom tempo de qualidade. Onde você está com atenção. Não na hora de dormir. Você não aguenta nem trocar as palavras. Tudo. Faz igual um pastor uma vez que estava distribuindo leite na porta da igreja. Quando as pessoas saiam na fila. E aí todo mundo levava o seu copinho de leite e bebia. No caminho. Alguém perguntou para o pastor. Mas pastor, alguém resolveu perguntar. Por que esse copinho de leite? Ele falou porque Jesus disse quando curou o paralítico. Toma o teu leite e ama. Desculpe a piada. Mas quando a gente lê com sono, irmãos. Desculpa. Desculpa. Mas é isso que acontece quando a gente lê a Bíblia à noite. Dormindo. Você tem um dia puxado de trabalho e você chega cansado. Você vai ler esse tipo de coisa. Vai passar, às vezes vai nem perceber. Vai ler besteira. Então tira um tempo de qualidade. E leia as escrituras com atenção. Medite. Leia toda a escritura. Use a escritura para desvendar textos mais obscuros com textos claros. Leia as escrituras, irmãos. E eu tenho convicção de que essa convicção, eu tenho certeza de que essa convicção vai ser aprofundada no seu coração. E você vai se pegar falando do evangelho porque você vai estar pleno. Cheio de plena convicção como o apóstolo Paulo estava. Eu botei o salmo 19 aí como... Não era nem 19, é o 119. Como exemplo, porque o salmo 119 é o maior salmo das escrituras com 176 versos que falam só acerca das escrituras. Leia depois. Certa vez eu peguei esse salmo para ler e eu li. Meus irmãos, eu não conseguia parar de chorar pelas verdades que são ditas acerca das escrituras. Como por exemplo, o verso 50 que diz, na minha angústia, o que me vivifica é a tua palavra. É a palavra que traz vida. No dia que você está angustiado, leia as escrituras e você vai ser vivificado. E vivificado você vai pregar o evangelho com vigor, com alegria. Porque vai estar cheio de convicção. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Se encha dessa luz e com olhos iluminados você vai enxergar a condição do homem e a necessidade que ele tem do evangelho. Cristo vai estar latente na sua mente e no seu coração. O evangelho vai estar pulsando. E você não vai aguentar estar 15 minutos na presença de pessoas sem anunciar essa mensagem. Você vai criar modos. Vai orar a Deus antes de sair. Vai fazer igual o John Piper que disse que até para receber uma ligação no telefone, ele vai ao telefone orando. Deus me dê oportunidade. Que eu seja instrumento de edificação, para pregar, para anunciar, se for para a crente que eu edifique. A gente vai viver assim, irmãos. E aí, ao invés de alcançarmos algumas pessoas e algumas programações, a igreja vai estar ativa o tempo todo. Onde você estiver, o IPG2 vai estar lá pregando o evangelho. Onde eu não consigo chegar no seu trabalho, você vai estar lá pregando, anunciando, vivendo. Porque você vai estar cheio de convicção. Lógico que você não vai deixar de trabalhar para pregar, né? Senão você vai dar mal testemunho. Inclusive, foi um dos motivos que eu larguei a academia e eu já estava dando mal testemunho. Ao invés de montar o treino do porto, eu estava querendo pregar. Mas eu larguei, porque eu entendo que eu era chamado para pregar mesmo. Só pregar integralmente. Mas crie vínculos. Crie vínculos. Criando vínculos. Sirva as pessoas. Servindo. Crie momentos de conversa. Em momentos de conversa, anuncie Cristo. Anuncie. Se interesse pelas pessoas. Talvez, igual uma vez, uma pessoa me disse. Mas isso não é muita hipocrisia? Você se relacionar com a pessoa só para pregar o evangelho? A pessoa que me diz. Você não entendeu o que é o evangelho? Eu estou oferecendo o que eu tenho de mais glorioso. Seria hipocrisia eu me relacionar com um desconhecido para dar uma maleta de um milhão de reais? A pessoa falou. Não, você é muito generoso. Pois um milhão de reais não é nada. O evangelho é tudo. Se a pessoa tiver um milhão e morrer sem Cristo, ela está perdida para toda a eternidade. Se ela morrer sem dinheiro, com Cristo, ela tem tudo. Ela tem vida abundante para todo o sempre. Então, meus irmãos. Precisamos nos encher dessa verdade. Enchendo, seremos aprofundados. Caminharemos cheios de convicção. Ore constantemente. Jejue. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Oração. Você ora ao Senhor. Você depende dEle em oração. Você clama pelas pessoas com quem você convive para que o Senhor abra o entendimento delas. Faça isso. Você ora pela sua igreja. Você ora pela pregação no púlpito aqui para a igreja e para os visitantes ouvirem o evangelho. Você ora para que Deus te encha dessas verdades. Você ora essas verdades. Como é que está a sua vida de oração? Faça isso e você vai ser aprofundado em convicção. Jejue. Como é importante o jejum, meus irmãos. Quando eu falo jejuar, não é ficar simplesmente sem comer, mas é ficar para buscar a face do Senhor. É num tempo, num dia que der, que você possa, talvez esteja de folga e você pode jejuar para buscar o Senhor. É como se você estivesse dizendo para Deus, mais importante do que a comida, para mim a sobrevivência é a tua presença, é o Senhor. É isso que é o jejum. Não tem negócio de jejum de chocolate, de playstation. Não, meus irmãos, é jejum bíblico. Eu deixo aquilo que é mais básico para a sobrevivência, que é o alimento, para dizer que eu preciso mais do Senhor do que do alimento. E aí no tempo que eu não estou comendo, que eu não gasto comendo, eu estou na presença do Senhor buscando, buscando a sua face. Faça isso e você vai ver um homem, uma mulher cheio de convicção para pregar o evangelho. Isso vai implicar, inclusive, no próximo ponto nosso, que é o etos, a maneira com que você vive diante das pessoas. Porque isso vai te ajudar na vida de santidade. E a vida de santidade inclui não desobedecer o Senhor, não pregando o evangelho, porque é mandato dele para nós. Percebe as coisas todas amarradas, encaixadas? Lá em Mateus 17, 21, é aquele relato que os discípulos saem para expulsar demônios, fazerem curas, e eles não conseguem expulsar um demônio. E aí, o Senhor Jesus disse para eles, sabe por que vocês não conseguiram? Que há determinadas castas que é necessário oração e jejum. O que Jesus estava dizendo é, vocês não estão cheios como deveriam, vocês não estão buscando como deveriam. Por isso vocês não conseguiram. Isso se aplica à evangelização. Sabe por que a gente não evangeliza? Que nós estamos vazios. Como eu vou oferecer pão para alguém se eu não tenho pão? Como eu vou dar algo para alguém que eu mesmo não possuo, que eu não tenho? Agora imagina se eu estou transbordando, não tem nem onde guardar, tanto alimento, estou farto. Com certeza que isso vai ser uma grande bênção. Mas para isso, é necessário se aprofundar, se encher, buscar a face do Senhor. E não busque para ser um bom evangelista. Busque por quem ele é, porque ele é o seu Senhor. Porque você quer ter vida com ele, você quer se relacionar com ele. E a consequência vai ser um evangelista ou uma evangelista. Pode ter certeza disso. Na prática, no dia a dia. Vai fazer parte da sua cultura, do dia a dia. Como eu já disse, eu repito. O meu objetivo aqui não é que a gente vá animado para segunda-feira pregar o evangelho. Somente. Se reúna aqui e saia. É para que vocês saiam daqui cheios de convicção. Para serem evangelistas onde vocês estiveram. Meus irmãos, não sabemos. Nem o filho sabe o dia que o Senhor vai voltar. Ninguém sabe, só o Pai. Se ele voltar amanhã. Com o que você gastou a sua vida. Com o que você está gastando os seus dias. Mais uma vez, repito. Não saia daqui para abandonar seu emprego. Você está glorificando a Deus, trabalhando. Cuidando da sua família. Sustentando. Mas encare tudo isso de uma maneira diferente. E crie oportunidade, seja intencional para anunciar a mensagem. É isso que eu estou dizendo. Ok? Senão vão falar que saiu do emprego porque o Luciano disse. Aí os pastores me pegam depois. Mas não é isso, viu? Então, é convicção para criar relacionamentos. Se envolver com as pessoas interessadas pela eternidade delas. É isso que nós devemos fazer. Então, pense nessas coisas todas. E à medida que você se encher delas. Se aprofundar em convicção. O Evangelho vai fluir. Vai sair pelos seus poros. Você vai se pegar pregando o Evangelho para as pessoas. Quando você vê, tem amigos seus na igreja. Convertidos. Ou em outra igreja. Denominação genuinamente cristã também. Tem. Porque o Senhor te usou e você nem percebeu. É algo que vai se tornando natural. Essa deve ser a vida do cristão. E se fizermos isso, meus irmãos. Vocês vão ver uma igreja forte. Vocês vão ver os resultados numéricos, inclusive. Nós não buscamos números. Nós não queremos. Nosso objetivo não é simplesmente encher essa igreja. Nós queremos viver fielmente. Mas quando vivemos fielmente, o resultado vem. O Senhor mesmo vai enchendo. Vai trazendo os seus. Através das nossas pequeninas vidas. Através das nossas imperfeições. Mas Deus vai nos usando. Aqui é o Max Stiles. Que eu falei que citaria. E essa citação que eu vou fazer. Não é uma citação direta. É uma ideia que ele traz neste livro que eu recomendei para vocês aqui. Marcas de um evangelista. Ele diz o seguinte. Prestem atenção nisso. Isso aqui serve para quem está iniciando na caminhada cristã. Para quem já está há muito tempo na caminhada cristã. O Max Stiles vai dizer que uma das coisas que faz com que não sejamos evangelistas no nosso dia a dia. Que não tenhamos as marcas de um evangelista. Que não tenhamos essas convicções para pregar o evangelho. É que nós passamos a presumir o evangelho. O que vem a ser a isso? Ah não, já sei o evangelho. A pessoa diz. Ah, já escutei. Eu criei no evangelho e me converti crendo no evangelho. E aí fica por isso. Ela presume que já sabe o evangelho e para de pregar para si mesmo. Para de enxergar Cristo nas escrituras. Para de ouvir o evangelho diariamente. Ela já não se enche das verdades do evangelho. Isso ficou passado. Porque foi lá na minha conversão. Agora eu estou em outro patamar. A pessoa ainda até se arroga de que sabe demais. Estou estudando aqui outras coisas. Estou estudando aqui teologia sistemática da pesada. O que é bom, viu? Estudem. Mas, jamais, presumindo o evangelho. Até porque quanto mais você estudar as outras coisas. E caminhar na teologia verdadeiramente bíblica. Você vai ver que tudo é sobre o evangelho. Então muitas pessoas passam a presumir o evangelho. Elas presumem. Param de ouvir o evangelho. De vibrar com o evangelho. O pastor prega o evangelho. Ela fala, isso eu já sei. Meus irmãos, que perigo. E como isso acontece. Mas depois de presumir. O próximo passo é confundir. Ele diz. Quando pessoas presumem o evangelho. Elas começam a confundir o evangelho. Elas começam a colocar no evangelho. O que não faz parte do evangelho. Elas começam a misturar o evangelho com outras coisas. Meus irmãos, como isso é perigoso. Como isso é perigoso. Doutrinas estranhas vão entrando. E maculando o que é central na fé cristã. Que é o evangelho. E quando macula, irmãos. Nós temos que lutar. É interessante que o apóstolo Paulo. Ele procedia da seguinte forma. Ele era maleável com as coisas essenciais da fé. Por exemplo. Você vê ele pedindo para Timóteo se circuncidar. Mas por que Paulo fez isso? Porque era algo que não estava mexendo na fé. Timóteo não colocava a esperança da salvação dele na circuncisão. Só que para ir pregar para os judeus e não escandalizar os judeus. Paulo falou. Circuncida Timóteo. Timóteo fez isso. Circuncidou. Só para não ter escândalo entre os judeus. São coisas secundárias. Circuncidar o não. Mas não incluindo e acrescentando a circuncisão à salvação. Por outro lado, Paulo não deixa Tito se circuncidar. Quando estão pressionando o apóstolo Paulo quanto à salvação dos gentios, falando que os gentios tinham que se circuncidar para ser salvos. Além de crer em Cristo, era necessário observar a circuncisão, que era um rito judaico. E ele fala que Tito não vai. Tito era gentil. Tito não vai circuncidar. Sabe por quê? Porque já está mexendo na essência. Eles estão colocando a circuncisão como essencial para a salvação. Já não é mais só a salvação pela fé em Cristo Jesus. Além da fé em Cristo Jesus, circuncida também para ser salvo. Isso mexeu na essência. Mexeu na mensagem, no centro do evangelho. E quando mexe, Paulo briga. Por quê? Porque é perigoso. Evangelho misturado deixa de ser o verdadeiro evangelho. E só existe um evangelho. E só o evangelho puro é a mensagem que nós queremos para a salvação. Quando há misturas, deixa de ser evangelho e já não salva. E aí vem o último passo que ele trabalha, que depois de presumir e confundir, o próximo passo é perder o evangelho. Já era. O evangelho se misturou de tal forma, deixou de ser evangelho. A pessoa já crê em algo que nem ela sabe o que é. Ou crê em algo que já não é o evangelho. A pessoa nem percebe, mas ela já está na igreja achando que o que ela faz é que salva ela. Ela olha para os outros batendo no peito como fariseu no templo e diz, ainda bem que eu não sou como esse publicano. E ele se acha bom demais, porque ele já não entende mais o evangelho, já perdeu o evangelho. Ele está observando um monte de leis, cumprindo coisas que o Senhor manda sim nas escrituras cumprir. Ele vem ao culto, isso é bom, ele vem. Ele jejua, ele dá o dízimo, ele participa das programações, mas no coração dele já está achando que essas coisas é que justificam ele. Já perdeu o evangelho, irmãos. E essas pessoas, tenham convicção, certeza disso, não pregam o evangelho. Elas já perderam o evangelho. O evangelho se tornou só mais um adendo. Eles perderam a base de tudo, o fundamento. E sem fundamento não há construção. É o que muitos fazem. Então esses são os perigos. Quando nós paramos de nos aprofundar na convicção. E sabe de uma coisa? Isso aqui é para todos nós, diariamente. Eu confesso o meu pecado aqui para vocês. Tem semana que eu estou cheio de convicção. Tem semana que a convicção está lá embaixo. Tem semana que eu nem sei como eu comecei uma conversa e eu estava pregando para alguém. Tem semana que eu sei que aquela pessoa precisa, eu estou com ela e me acorvado e não prego. E depois fico chorando em casa porque não pregou, foi a chance que você teve para pregar. Sabe por que isso acontece comigo também? Porque tem semanas que eu não me aprofundo como eu deveria. Isso é para nós todos, o dia todo, irmãos. É como o alimento. Não serve para hoje o alimento que você comeu ontem. Você precisa do nutriente do de hoje. Porque senão no final do dia você está se rastejando. Não serve para essa semana o que você se alimentou na semana passada. Você precisa de comida essa semana. Para amanhã você já precisa de providenciar o almoço de amanhã, a janta de amanhã. Porque a de hoje já não serve, ela foi importante hoje. A gente precisa pregar o evangelho todo dia. Porque a gente para de pregar e começa a viver vida raquítica. Infrutífera. Uma vida medíocre na fé. Uma vida cheia de egoísmo. Cheia de egocentrismo. Uma vida cheia de si mesmo. Uma vida onde você vive só para você. Não vive mais para a glória do Senhor. Nem para o seu próximo. Você vive para você. Você está de olho no seu conforto. Você está de olho nas suas coisas. Você está de olho no que alguém pode oferecer, inclusive, para você. E aí você se relaciona só com essas pessoas que te oferecem algo. É porque falta convicção. E a gente passa por esses estágios sem perceber. Precisamos de convicção. Convicção. Se essa mensagem não tem mexido com você, mensagem do evangelho, que Cristo fez. Dobre o seu joelho diante do Senhor. Essa perdão e clame. Deus, não pode. Essa mensagem tem que mexer com o meu coração. Meus olhos têm que marejarem ao ler essa mensagem. Ao ler João 3,16. Que a gente costuma dizer é o texto mais conhecido. Eu leio hoje, eu leio amanhã. Ele mexe comigo do mesmo jeito. Não pode, ah, texto batido, esse eu já sei de cor. Não, é verdade de Deus. Verdade eterna para todos os dias. A Bíblia é palavra de Deus, irmãos, para todos os dias. E ela se renova nesse sentido. Não é que hoje ela tem um significado, amanhã é outro. Não, não é isso. O significado é o mesmo. Mas ela se renova nos nossos corações todos os dias. Talvez a mesma que você já leu, ela se renova. É nesse sentido. Não há várias interpretações da Bíblia. Hoje eu interpretei de uma forma, amanhã é de outra. É uma só. Porque o autor é um só. Mas ela se renova porque renova minhas convicções. Vai me dando intimidade com o Senhor. É nesse sentido. Último ponto é o etos. A ética. A maneira com que você vive. Como eu disse, quando você busca e está cheio de convicção, a consequência vai desaguar na vida santa. Santidade, irmãos. Nós devemos buscar santidade. Você quer ser um evangelista no dia a dia? Seja um homem santo. A começar por não desobedecer a ordem do Senhor de evangelizar. Mas vai além disso. Porque uma vida santa reflete o poder do Espírito em você. Como eu disse antes, Deus gosta de usar homens e mulheres santos. Se você não tem vivido vida santa, busque se reorganizar, pedir perdão e restabelecer uma vida de santidade na presença do Senhor. Porque se não, ao pregar, você vai fazer mais um serviço do que um serviço que glorifica o nome do Senhor. Você pregar hoje aqui e amanhã está dando calote na padaria? Isso vai desacreditar a mensagem. As pessoas vão olhar para o cristianismo e falar Isso é o crente. Isso é ser cristão. Sabe por que as pessoas têm tanto ranço do cristianismo? Um dos motivos, lógico. Porque o Senhor disse que seríamos perseguidos. Mas quando vivemos o evangelho, aí sim a gente deve se gloriar. Mas quando as pessoas têm raiva do evangelho por causa da nossa conduta, meus irmãos, isso é abominável diante do Senhor. Isso é abominável diante do Senhor. Precisamos buscar a vida santa. E uma vida santa vai ser uma vida produtiva na evangelização. Quando eu digo produtiva, é no anúncio. Salvação é com o Senhor. Ele pode te usar assim, ele usa. Olha só que interessante, irmãos. Vamos lá em Atos dos Apóstolos. Atos 1, 8. Quando a gente fala de santidade, o Espírito Santo, como dizia o teólogo Charles Sproul, grande teólogo, já falecido também, ele dizia que o Espírito Santo é o Espírito Santificador. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais santo você vai ser. Na prática, na conduta. E olha só que interessante. Isso vai culminar no anúncio do evangelho. Quando o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, manda seus discípulos irem para Jerusalém e lá esperar a descida do Espírito Santo, no verso 8 ele diz, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe o que isso quer dizer? Pessoas cheias do Espírito Santo proclamam as verdades do evangelho. Aqui, ali e além. Em todos os locais. Quando ele fala tanto em Jerusalém, Jerusalém é o local que eles estavam aguardando. Judéia era a região onde ficava Jerusalém. Samaria já era outra região. E com o fim da terra, eram os limites. Então é a ideia de propagação. Quando estamos cheios do poder do Espírito, e homens santos e mulheres santas, que buscam o Senhor na palavra, e abandonam os seus pecados a cada dia, esses são homens santos e mulheres santas. Eles estão cheios do Espírito. E cheios do Espírito, eles estão cheios de poder. Pra anunciar a palavra. Esse é um dos motivos, irmãos. Eu falo isso com temor e tremor. Do porquê nós somos covardes e não anunciamos a palavra. Porque falta santidade na nossa vida. Nós temos pecados de estimação. Nós nos arrependemos hoje de um pecado, e amanhã nós estamos cometendo o mesmo pecado. E aí nos arrependemos amanhã, e depois amanhã estamos no mesmo pecado. Nós precisamos de vida santa. Certamente com vida santa, a igreja vai fazer diferença na evangelização. Você e igreja. Você vai fazer. Você não vai ter medo de pregar o que as pessoas vão dizer. Você vai ser intrépido. Porque é o Espírito Santo que vai estar te conduzindo. O Espírito Santo conduz homens santos. Quando você busca santidade, você está morrendo para você. Você está abrindo mão do velho homem, se enchendo do novo homem, sendo enchido do Espírito Santo. Aqueles meios que eu disse, as dicas para aprofundar a convicção, são meios para ser mais santo. São meios. E tem vários outros. Os meios de graça. A própria ceia do Senhor. Você sabia que quando você participa da ceia do Senhor, você é alimentado espiritualmente? Não é só um memorial. Cristo se faz presente espiritualmente. Venha com alegria e participe da ceia. Confesse seus pecados diante do Senhor. E saiba o que representa aquele sangue. Aquele vinho que representa o sangue. E o pão que representa a carne do Senhor moída na cruz. É a sua redenção. Isso deve te fortificar. Ali é o Evangelho sendo pregado de maneira encenada. E através dos sentidos, onde você sente o cheiro do pão, do vinho, o gosto do pão e do vinho. Você está usando os seus sentidos para pregar o Evangelho para você mesmo. E lembrando do que ele fez. Isso é um meio de graça. A comunhão dos santos, o convívio entre os irmãos, discipulado, estuda instrumento de santificação. Faça parte disso. Você vai ter uma vida cada vez mais santificada. E você vai fazer a diferença. Homens e mulheres santos pregam, irmãos. Porque eles estão cheios de Espírito Santo. E pregam com poder, cheio de convicção. E Deus usa a vida destes. Pulei um pouquinho para Atos 4. Olha só que fantástico, irmãos. Esses cristãos já haviam passado pelo Pentecoste, mas agora com um acréscimo de 3 mil, aproximadamente. A igreja estava grande. E aí Atos 4. Verso 31. Quando Pedro e João são açoitados, ou melhor, eles são ameaçados nessa parte. Eles ainda não haviam sido açoitados. Eles são ameaçados porque eles pregavam o Evangelho. E eles são pegos pelo Sinédrio. E são ameaçados para que não preguem mais. Eles dizem. Antes importa agradar a Deus. E não aos homens. E continuam a pregar o Evangelho. A primeira coisa que eles fazem quando eles saem dessa prisão que eles estão lá no Sinédrio, eles saem para reunir com os irmãos. Eles contam as coisas. A perseguição está começando a surgir por parte dos judeus em relação à igreja. E eles oram. Eles não oram para que Deus acabe e cesse a perseguição. Eles oram para que em meio à perseguição eles glorifiquem o nome do Senhor. Para que eles fiquem firmes na perseguição. Porque eles sabiam que a missão principal deles como igreja era proclamar o Evangelho. Não era viver vida de conforto nessa terra. E aí depois de orarem, olha o que diz o verso 31. Que fantástico, irmãos. Verso 31. Meus irmãos, eles não anunciaram a palavra de Deus. Eles anunciavam a palavra de Deus. Eles eram enchidos do Espírito e à medida que eram cheios do Espírito Santo. Eles anunciavam, faziam parte da vida. Era coisa rotineira. Era assim que a igreja crescia. Às vezes olhamos para o apóstolo Paulo pregando e pensamos que o apóstolo Paulo foi o maior propagador do Evangelho. Não foi. Foram os crentes leigos. Porque tinha lugar que Paulo chegava e a igreja já estava estabelecida. Quando ele escreve para os romanos, para a igreja de Roma, ele nunca tinha pisado em Roma. E lá já tem uma igreja estabelecida. Ele escreve para os colossenses sem ter conhecido os crentes de Colossos. Porque lá já tinha uma igreja estabelecida. Os crentes, irmãos. Não são os pastores que vão fazer com que o Evangelho seja propagado. Simplesmente os pastores aqui. São vocês, como crentes. Vivendo vidas santas. Sendo cheios do Espírito Santo. E percebam que eles já tinham o Espírito Santo. Eles já criam. Eles já tinham sido batizados. Mas essa ideia de se encher do Espírito Santo é essa convicção. E viver uma vida cheia do Espírito é viver vida santa. Eles eram enchidos. E dentro da santidade faz parte a pregação do Evangelho. Nós temos que nos encher. Cada dia mais e mais. E todo dia. E viveremos essa vida intrépida. Essa ideia de intrepidez é ousadamente, sem medo das perseguições. Eles pregavam. Sem medo do que iam falar. Eles pregavam. Porque estavam cheios do Espírito Santo. Efésios 4.30. Abram lá em Efésios 4.30. Só para fechar essa ideia da vida santa. Ser cheio do Espírito. Efésios 4.30. O apóstolo Paulo está exortando os crentes de Éfeso à santidade. A viver vida santa. Na prática. E aí ele diz, no verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual for selados para o dia da redenção. Para pensar que nossos pecados entristecem o Espírito Santo. É como se, quanto mais pecamos e vivemos no pecado, menos cheios nós estamos. Se somos crentes de fato, obviamente que o Espírito Santo não vai deixar de habitar em nós. Mas nós vamos dando vazão à carne. E quando damos vazão à carne, pregamos menos. Somos mais medrosos. Somos mais egocêntricos, como já disse. É isso que o pecado faz, irmãos. Nós precisamos extirpar o pecado do nosso meio. O pecado é muito sério. Não dá para viver vida de pecado se você quer fazer a diferença nesse mundo. Se você quer ser um evangelista de fato, no dia a dia. Você tem que extirpar o pecado. Tem que lutar contra o pecado. Tem que buscar a santidade diariamente. Meus irmãos, eu oro ao Senhor. Esses dias preguei aqui sobre avivamento. Diante daquele texto do avivamento lá em Nínive. Onde aqueles homens abandonam o pecado. Isso é avivamento. É homens e mulheres que creem no Senhor e abandonam seus pecados. Avivamento não é ficar girando, falando em línguas. Não é sair por aí curando de enfermidades. Mas avivamento são homens e mulheres santos que fazem a diferença por viverem vidas santas. Por pregarem, anunciarem, estarem cheios de convicção no Senhor. Isso é avivamento. É santidade. Avivamento é santidade. E a consequência da santidade, como já diz, vai ser numérica. Por isso que nos grandes avivamentos, multidões iam crendo no mover do Senhor. Porque homens e mulheres se dedicaram à santidade. Impelidos pelo Espírito Santo, obviamente. Ai, irmãos, precisamos de vida santa. Olha só o que Paulo fala para os seus filhos na fé. Que instruções preciosas que são instruções para nós. 1 Timóteo 4, 12. 1 Timóteo 4, 12. 1 Timóteo 4, 12. Um jovem pastor. E Paulo, como seu pai na fé, maduro, já no final do ministério, está instruindo esse jovem pastor. E um dos conselhos para Timóteo, que era alguém tímido, novo. Às vezes achava que sua juventude o impediria de pregar e ensinar aos crentes. Ele estava pastoreando a igreja em Éfeso Olha a instrução de Paulo para ele Ninguém despreze a tua mocidade Pelo contrário Torna-te padrão dos fiéis Na palavra, no procedimento No amor, na fé e na pureza Paulo está dizendo o seguinte Ninguém despreze a tua mocidade Não se importe com sua juventude Vai e pregue, mas seja padrão Seja santo Seja modelo entre os crentes E você vai fazer diferença Pode ter certeza Tire aqui a juventude de Paulo E ponha qualquer outra coisa Talvez a dificuldade que você tenha Não sei falar direito Ah, eu sou gago Sei lá Qualquer coisa Ah, tenho dificuldades Bote essa dificuldade no lugar da mocidade Da juventude de Timóteo E tome esse conselho para você Ninguém despreze Essa coisa aí que você está pensando Que pode te atrapalhar Mas para que não seja desprezado De fato, seja padrão Seja santo Não só aqui Na frente dos outros É no seu quarto É no dia a dia É vida de oração Lá na sua casa É isso que devemos fazer E seremos E ninguém desprezará As nossas dificuldades Pule aí para a segunda carta De Paulo a Timóteo Por favor Segunda Timóteo 2 15 E 16 Olha a instrução de Paulo Para que Timóteo fosse Um grande evangelista Um pastor Que fizesse diferença Que não fosse como os falsos mestres Procura apresentar-te a Deus Aprovado Como obreiro Que não tem de que se envergonhar Irmãos Você tem do que se envergonhar hoje? Tem algo que você faz hoje Que é vergonha? Abandone Abandone hoje Que você não tenha do que se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade As instruções Para ficarmos cheios de convicção Evita igualmente Os falatórios inúteis E profanos Pois os que deles usam Passarão A impiedade De ainda Desculpa Os que deles Os que deles usam Passarão a impiedade Ainda maior Então evita coisas que De alguma forma Trazem Ou mancham a sua reputação Diante das pessoas Que traz escândalo Que faz pecar Que te leva ao pecado Arranca essas coisas Da sua vida É a instrução De Paula Timóteo Verso 22 Foge Outro sim Das paixões Da mocidade Segue a justiça A fé O amor E a paz Com os que Com os que De coração puro Invocam o Senhor Busque junto com seus irmãos Em Cristo Santidade Essas virtudes De uma vida santa E repele As questões Insensatas E absurdas Pois sabes Que só Engendram Contendas Ora É necessário Que o servo Do Senhor Não viva A contender E sim Deve ser Brando Para com todos Apto para Instruir Paciente E ele vai falando Mais coisas Aqui tem a ver Diretamente Com o ensino Mas nós Mas nós podemos Aplicar Para tudo Na nossa vida Nossa vida Santa Diante do Senhor Sejamos Corretos Irmãos Correto É viver Como o Senhor Quer que vivamos Isso é viver De maneira Santa E faremos Diferença Não vou ler Tito Tito é a mesma ideia Sejamos santos Passemos por fim Neste ponto Para o exemplo De Cristo Mateus 7 Mateus 7 Desculpe irmão Se eu pareço Muito bravo Aqui Quando falo De pecado É a honra Do meu Deus É meu Deus Não é a minha O pecado É contra o meu Senhor Que é santo 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 É assim Que nós devemos Enxergar O pecado É Ruim Não é só Porque Atrapalha As pessoas Nossos relacionamentos Horizontais Mas principalmente O vertical Mancha Fere de alguma maneira A santidade Do nosso Deus 7, 28 e 29 Depois de todo o ensino Do sermão do monte No final Olha o que é relatado Quando Jesus acabou De proferir estas palavras Estavam as multidões Maravilhadas Da sua doutrina Porque ele As ensinava Como quem tem Autoridade E não como os escribas Sabe qual é a diferença Do Senhor Jesus Para os escribas Os escribas Eram versados Na lei Erravam na lei Também Mas eram versados Sabiam muito Da lei Mas eram hipócritas Que não viviam Que não viviam O que ensinavam Era isso que os fariseus Escribas faziam Jesus vivia Ele cumpriu a lei Perfeitamente nos detalhes Obviamente que ele foi O mais santo Que pisou nessa terra Irmãos Ele não pecou Mas percebe Que a autoridade Tem a ver Com o seu procedimento E a gente aprende Com o nosso Salvador Se queremos Fazer diferença No nosso ensino Na nossa pregação Diária Sejamos santos Busquemos Santidade É um imperativo Do Senhor Para nós Vida santa É o que o Senhor Requer de nós Caminhando Para finalizar Irmãos Não sei se vai dar Tempo aqui Para pincelar Algo sobre apologética Não sei Mas vamos lá Para finalizar Eu cito Duas frases Do reverendo Elias Medeiros Deste livro aqui Da capa feia Esse aqui Falei que o livro é bom Esse aqui É um grande evangelista Já ouvi histórias Deste homem Ele não perde tempo Prega o evangelho Com vigor Convicção Busca viver Vida santa É falho sim Mas busca viver E tem sido um instrumento Nas mãos do Senhor Ele diz o seguinte O ministério evangélico O ministério evangélico Diz respeito As nossas vidas Como cristãos Que creem no evangelho É este Conhecer a Cristo E fazê-lo conhecido Tanto daqueles Que já lhe pertencem Como daqueles Que ainda não o conhecem Você tem conhecido A Cristo Você tem buscado A face de Cristo Todos os dias Busque Cristo Irmãos Busquem Cristo Todos os dias Busquem E a partir do momento Que vocês buscarem Olha só que interessante Vocês precisam Do evangelho Para vocês Mas quando vocês Buscarem Vocês vão ser bênção Na vida dos outros crentes Antes de ser bênção Lá fora E ser instrumento Dos descrentes Você vai ser bênção Aqui Na vida uns dos outros Mas tem que estar Cheio das verdades Do Senhor Não é o seu achismo É da palavra do Senhor É do seu espírito É das verdades dele Cheios dela Você vai ser bênção Aqui Aí vai culminar No discipulado Viu Júlio Você vai ser bênção Edificação Isso aqui é discipulado O que a gente está fazendo Aqui é discipulado Pregação é discipulado Relacionamento Que edifica É discipulado Porque tem uns Que mais atrapalham Se você tem sido Esse também Mude Mas isso tudo É discipulado Sentar individualmente Para Estudar as escrituras É discipulado também Que é o mais conhecido Chamar a pessoa Na sua casa E comer uma refeição E você Ser santo Na presença Dessa pessoa E ser discipulado Porque ela vai estar Aprendendo com você Isso tudo é discipulado Esteja cheio de Cristo E você vai ser um discipulador Também Naturalmente E você também Vai ser aquele Que anuncia Vai fazer Cristo conhecido Não só para os de dentro Mas para os de fora também Você vai anunciar a palavra Tenha certeza disso Mas busque Cristo Eu coloquei Essa citação Do Elias Medeiros Porque eu acho que resume Tudo o que a gente está vendo aqui Desde a primeira palestra Se encha dessa verdade Mas é da verdade do Senhor Do Evangelho verdadeiro Se encha todos os dias E viva isso E você vai fazer diferença E tem uma outra frase Que é bem parecida Que ele também diz Ministério E aqui também Inclui vocês aí Ele fala para o Ministério Pastoral Mas aplica para vocês No Ministério Como cristão Como servos do Senhor Tem a ver com a glória do Pai A gente vive para a glória de Deus Não é para nós Qual a primeira pergunta do breve catecismo Qual é o fim principal do homem Qual é Glorificar a Deus E gozá-lo para sempre Esse é nosso objetivo de vida É para isso que você vive Em tudo o que você faz E quando você vive Para a glória de Deus Isso inclui A edificação da igreja Você vai ser instrumento E salvação para os de dentro E salvação para os de fora Para os perdidos E aqui eu estou fazendo de fora De maneira didática Viu gente Lembra que não é o templo A igreja Ok Mas você vai ser instrumento Esse é o ministério do crente Glorificar a Deus E a gente glorifica Edificando os de dentro E anunciando para os de fora Essa é a nossa missão É o que devemos fazer O Senhor nos enche de convicção Irmãos Espero que Deus Mexa os pauzinhos no coração De alguns Minha oração é que seja de todos Vamos ver o que Deus tem para fazer Que Deus faça no nosso meio Nós temos orado por avivamento Nesta igreja Temos orado por fazer a diferença no Guará Mas que não seja só no Guará Tem irmãos aqui que morrem em outros locais Que seja em Brasília IPG2 fazendo diferença Onde você está Não espere a programação Pregue Pregue onde você está É o que o Senhor nos ensina É o que devemos fazer Antes das dúvidas Eu acho que dá tempo Mateus me deu até 9h30 Mas eu não vou até 9h30 É só uma pincelada Eu sei que uns já Coçaram em um banco Mas eu não vou estender muito não É rápido Meus irmãos Quem já ouviu falar aqui de apologética Apologética Alguns né A palavra apologética é feia Mas o que ela significa é Defesa da fé Apologética é você defender a sua fé Todos nós somos defensores Devemos defender a nossa fé Abram por favor As escrituras na primeira carta de Pedro Primeira carta de Pedro 3.15 Não é Gênesis 3.15 não viu Júlia Primeira Pedro 3.15 Primeira Pedro 3.15 É bom que já associa Fica fácil de lembrar agora Primeira Pedro 3.15 Eu vou ler aqui Do 13 Só pra gente entender bem o texto Olha o que Pedro Instrui os crentes E aqui nós Fazemos parte É pra nós Essa palavra Ora quem é que vos há de maltratar Se for de zelosos do que é bom Mas ainda que venhais a sofrer Por causa da justiça Bem-aventurados sois Não vos amedronteis Portanto Com as suas ameaças Nem fiqueis alarmados Crentes em contexto de perseguição E ele diz Antes Santificai a Cristo Como Senhor em vosso coração Estando sempre preparados Para responder a todo aquele Que vos pedi razão Da esperança que há em vós Fazendo-o todavia Com mansidão e temor Com boa consciência De modo que Naquilo em que falam Contra vós outros Fiquem envergonhados Os que difamam O vosso bom procedimento em Cristo Até aqui tá bom Meus irmãos Quando o apóstolo Pedro Instrui os crentes Antes santificai a Cristo Como Senhor em vosso coração Estando sempre preparados Para responder Essa palavrinha aqui Responder No original Tem como radical A palavra apologia 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 É o que gera A nossa palavra no português Apologia E é o que gera A nossa palavra Para falar de defesa da fé Como apologética Apologética Nós temos que estar preparados O que ele tá dizendo A fazer apologética É defender a nossa fé Você tem defendido A fé cristã Quando as pessoas questionam Ou não só quando questionam Mas no convívio Você defende a fé cristã Você está preparado Pra isso Isso é santificar A Cristo no seu coração Santificar é separar O trono do seu coração Pro Senhor É ter ele reinando Sobre sua vida Lembra da oração Que o Senhor nos ensinou Venha ao teu reino Venha ao teu reino É ele reinar Sobre nós É nós estarmos Submissos à sua vontade Isso é o reino do Senhor Nas nossas vidas E eu santifico ele Estando preparado O reino dele vem E eu estando preparado Pra responder Aquilo que me dá esperança Meus irmãos A melhor forma De fazer apologética É estar cheio Das escrituras Quando a gente Pensa em apologética Defesa da fé Geralmente nós pensamos Em filosofia Elucubrações filosóficas O que pode acrescentar E acrescenta mesmo A gente pensa em Um conhecimento Das diversas religiões Das diversas filosofias De vida Das cosmovisões Deste mundo Cosmovisões pagãs As não cristãs Tudo isso vai acrescentar Na hora de fazer Apologética Mas principalmente Esteja cheio da palavra Porque quando os assuntos Surgirem Você precisar defender Sua fé Estando cheio da palavra Certamente você vai conseguir Defender o que você crê Há muitos de nós Que as vezes Ficamos em saia justa Em várias questões Porque não estamos Cheios da palavra Nós não conhecemos Aquilo que nós dizemos Crer E aí não fazemos Boa apologética E nisso não estamos Santificando a Cristo No nosso coração Nós temos que estar Preparados Para fazer apologética Todos nós Todos os crentes Isso aqui é para crente Não é só para o pastor Que tem que estudar teologia Está versado Nas escrituras Sabe por que A principal forma De defendermos a fé Enchermos da escritura Porque quando nós Nos enchemos da escritura Ainda que não conheçamos Exatamente a cosmovisão Do outro Enquanto ele explica A cosmovisão dele Para nós Nós temos condições De chocar com as escrituras E mostrar a verdade de Deus De combater De mostrar o que a gente Crê de fato Que está nas escrituras Isso é fazer apologética Irmãos Deixa eu dizer uma coisa Apologética Não é só defender pontos Pontos doutrinários Principalmente para o descrente Para o crente Porque há dois tipos De apologética Que alguns chamam De apologética pública E apologética dogmática Apologética dogmática É defender pontos da fé Com outros cristãos Então essa aí Por exemplo Eu vou defender Por que nós batizamos crianças Fazendo apologética De uma doutrina De uma doutrina Que nós cremos Porque entendemos Que é bíblica Você vai fazer apologética De uma doutrina Apologética dogmática Para o não cristão Não se faz apologética dogmática Para o não cristão Toda apologética Cai no campo Da apologética pública Que tem que culminar Na evangelização Apologética não está Dissociado De evangelização Eu tenho sim Buscar ler bons livros Estar cada vez mais conhecedor Para defender minha fé Com mais rigor E vigor Mais culminando No evangelho Porque senão Isso não dá em nada Isso é Trocar palavras vãs Nem defender Que Deus existe Irmãos Isso não leva A lugar nenhum Se parar por aí Você convencer Um ateu Que existe Deus Há muitas pessoas Que creem que existe Um criador Estão convencidas Cientificamente Inclusive Cientistas de ponto Mas que não creem No Deus das escrituras Se elas não creem No Deus das escrituras Elas não creem No evangelho Se não creem No evangelho Elas estão perdidas Elas vão para o inferno Sabendo que existe um Deus Mas não conhecem Esse Deus E não conhecem A boa nova de salvação Que esse Deus Revelou nas escrituras Apologética Não é feita Para a gente inflar Nosso ego E ganhar discussões Apologética Tem que culminar E a motivação É o amor Que nós temos Pelo próximo E pelo Senhor Em obediência Anunciar a mensagem Apologética Não é como muitos Fazem para se Arrogar de inteligente E falar Eu conheço A boa doutrina Eu conheço Eu sei argumentos Científicos Eu sei isso Eu sei aquilo Isso é a falsa apologética 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 Dos arrogantes Inclusive Na dogmática Aqueles que defendem O calvinismo Que eu creio Que defende Porque é bíblico E eu defendo também Quem é calvinista Deve ser o mais humilde De todos Porque o calvinista É a doutrina Que emana Das escrituras Que mostra Que não há mérito Algum Da parte do homem Todo mérito Na salvação Principalmente É do Senhor Toda glória É dada ao Senhor Meus irmãos É quando nós entendemos As maravilhosas Doutrinas da graça Que toda glória Toda É dada ao Senhor Quando nós fugimos disso Nós começamos A elevar o homem E diminuir A Deus Então quando eu faço Apologética Dogmática Com essas doutrinas Bíblicas Eu devo ser o mais humilde Jamais para humilhar ninguém Jamais para bater no peito E me achar bom Porque senão eu estou mostrando Que eu não entendi Foi nada Essa é a verdade Façam apologética Por amor Conheçam sim Cada vez mais Defendam a fé Na universidade Com o seu professor Que se diz ateu Mas mostre o evangelho Para ele Ainda que ele não creia Isso aí é com o Senhor Ele que faz Para os seus colegas Lá da universidade Progressistas Seus colegas Que abraçam Marxismo Seus colegas Que Desacreditam Das escrituras Seus colegas Que se dizem cristãos Mas caem no liberalismo Teológico Afirmando que a Bíblia Não é palavra de Deus Que os milagres Não existiram E coisas do tipo Defenda sim Mas por amor Dessas pessoas Para mostrar a verdade Para que elas se rendam Humildade Como servas Dessas pessoas Sabendo que por graça Você conhece Essas verdades Então conheça Cada vez mais E defenda Não para ganhar discussões Não por Arrogância Mas com mansidão Com temor Como Pedro instrui Para que o Senhor Seja exaltado E eu digo mais Mais algumas instruções Apologéticas Eu falei que ia Tratar aqui de maneira Bem ampassando É só uma passada mesmo Para Surtir curiosidade Para vocês se dedicarem Também nessa área Porque precisamos Nas várias frentes De trabalho Fernanda é Colega da Bela De profissão E na área delas Como é difícil Não é Fernanda Na área da Medicina Os cientistas Estão cada vez Menos científicos E como eles Têm que saber defender Você que está aqui Que faz direito Sabe como é difícil E as pessoas Estão cada vez Mais longe de Deus Na sua área de atuação Seja na biologia Seja na química Seja na física Não é Rafael Seja você Na pedagogia Meus irmãos Todas as áreas A coisa está feia E os cristãos Têm que fazer diferença lá E Apologética É um instrumento poderoso Nisso Mas para que Comine na evangelização O que devemos fazer Inclusive Só um parêntese Aqui para o pessoal Da Mocidade Esse é o nosso tema Da federação Não é Mateus Para esse ano Apologética Vamos trabalhar Sobre Apologética Durante um ano Então vá nas programações E eu espero que vocês Sejam edificados Isso é apologética Irmãos Isso é apologética É a boa apologética Que culmina em Cristo Que aponta para Cristo E aí só mais Uma dica Ou duas Façam isso com compaixão Com amor Para a glória do Senhor Para que pessoas se convertam E não se limitem E não se limitem Não se limitem A As pessoas Te colocarem Na parede Quando a gente fala De defesa na fé Dá a ideia Sempre de Estar se defendendo Mas sejam Intencionais Em fazer Apologética Não esperem As perguntas Façam boas perguntas Lancem as perguntas Questionem as pessoas Sobre aquilo Que elas creem Mostrem Inconsistência Para mostrar Uma base sólida Que é o cristianismo bíblico Que é a mais sólida Que é a verdade absoluta De fato É difícil fazer isso Num mundo de verdade relativa Mas a própria argumentação É autocontraditória De que existe Uma verdade De que a verdade é relativa Porque quando a pessoa Diz isso Ela está afirmando Uma verdade absoluta Então não se sustenta Em si mesmo o argumento Essa é uma maneira De fazer apologética E eu coloco a pessoa Na parede Ao invés de deixar ela Ficar me botando na parede Eu questiono Eu faço boas perguntas E aí ela vai ter que pensar Sobre aquilo É o método de Schaefer Francis Schaefer Usava esse método Na sua apologética Ele falava Que ele desconstruía Para construir Então antes de mostrar O fundamento sólido Ele desconstruía A cosmovisão da pessoa Fazendo perguntas Que a pessoa Não conseguia responder E a partir disso Ele mostrava Um fundamento sólido Mas para isso Temos que estar Fundamentados na escritura Sempre Lembrem-se disso Tem que culminar Na evangelização Senão vai ser Só conversa Jogada fora Quando eu falo isso Eu não estou falando Que no mesmo dia Você tem que Você pode construir Se você tiver relacionamento Com a pessoa Vai jogando pulga Atrás da orelha Assim você vai fazendo Apologética A pessoa vai pensando Sobre aquilo E aí você vai chegar No ponto De anunciar O evangelho Mas sejam intencionais Nisso Cheios de convicções Nós seremos Maiores apologetas Apologistas Da nossa fé E fazendo isso Seremos instrumentos Para que muitos Por aí se convertam Isso é um pouco Da apologética E aqui eu recomendo Para vocês aprofundarem Novamente A batalha pertence Ao Senhor Ok Depois podem dar Uma olhada Se aprofundem Nessas questões Que o Senhor Nos abençoe Irmãos Antes de orar Obrigado Mas há alguma dúvida Dentro disso Agora que a gente Conversou Segundo ponto Alguma questão Não? Tudo certo? Eu tenho uma dúvida Aqui para vocês Estão com sono? Brincadeira Vamos orar então? Vamos ficar de pé? Eu vou orar Convido O pessoal do louvor Para a gente cantar A nossa última música Para já se posicionarem Tem mais uma música Eu queria que vocês Meditassem nessa letra Que nós saímos daqui Diferente hoje Meus irmãos É minha oração Que saímos daqui Para ser benção Na esquina E em todo lugar Que pisarmos O tempo todo E aí eu presto Que vocês Prestem atenção Na letra Que vamos cantar Depois da nossa oração E meditem nessa verdade E que essa verdade Seja vivida por nós Essa verdade Que vamos cantar Oremos Senhor Deus Amado Pai Te louvamos Deus Por este tempo Precioso Pai Deus te louvamos Pelas boas novas De salvação Te louvamos Pai Porque o evangelho É o poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê Te louvamos Ó Pai Porque o Senhor É quem gera fé Nos corações Te louvamos Ó Deus Porque Cristo veio E é nisso Que nós cremos Que Ele sendo Deus Pagou os nossos pecados Nós que não dávamos Conta de pagar Te louvamos Ó Deus Porque o teu espírito Iluminou nossa mente Coração Para que crescemos nisso Te louvamos Ó Deus Porque o teu espírito Não parou por aí Mas Ele agora habita Em nós que cremos Ele nos enche Das verdades do Senhor À medida que lemos As escrituras À medida que oramos À medida que usufruímos Dos meios de graça Dos sacramentos Ó Deus Da comunhão dos santos Da oração Do jejum Da tua palavra Ó Deus O Espírito Santo nos enche Nos dando vida santa Nos tomando com convicção E nos enchendo de intrepidez Para anunciar Que essa seja a verdade Nas nossas vidas Ó Pai E que isso não pare Em programações Mas que seja Uma realidade diária Que nós Anunciemos a verdade Do Senhor Que através Da minha vida Da vida de cada um Dos que estão aqui Pessoas sejam salvas Pai Que os teus eleitos Sejam alcançados E que vejamos Ó Deus O reino do Senhor Sobre nossas vidas Sobre a IPG2 Sobre essa cidade Pai Sobre o Brasil É a nossa oração Pai Ser conosco Encha-nos da tua palavra Do teu espírito E faça-nos evangelistas No nome de Jesus Amém Que amo Tchau Corre